E chegou mais uma coisinha! Oi, eu sou o Cucu! E está começando mais um vídeo aqui do canal que já começou meio que dando errado Mas então a gente está aqui de novo, de novo pra mim, pra vocês não Essa é a terceira vez que eu estou aqui, a primeira vez eu esqueci de gravar A segunda vez a câmera esqueceu de gravar E agora a terceira vez está aqui, sem mais nenhuma surpresa Eu ia mostrar o unboxing disso aqui, mas já mostrei sem gravar Então como eu não quero fazer isso de novo Tanto porque vai ter completamente sem emoção Esse é o HyperX Clown Stinger Core Que eu fiz a aquisição aqui pra jogar junto com o meu Play 4 E trazer conteúdo pra vocês, isso mesmo Agora estou fazendo transmissões lá no canal roxo Isso mesmo Estou, por enquanto, todos os sábados E depois, provavelmente, sempre que eu for jogar Tiver tempo, porque o tempo está foda Sempre que eu tiver um tempo, eu vou estar jogando lá A princípio da Last of Us Parte 2 Estamos lá, jogando Está gostosinho, esse fone agora vai ser top Pra continuar dando sequência nisso Então, o conteúdo de hoje vai ser pra isso Já que não foi o unboxing, porque... Porque o universo não contribuiu Então vai ser pra avisar apenas que estamos lá Segue agora algumas cenas pra vocês Dessa nova aquisição da HyperX E... Bora me seguir lá No conteúdo É só procurar lá no canal roxo E vocês vão me achar O vídeo de hoje foi isso Até semana que vem Ou não Enfim E... Falou E... Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.